Marlon Wayans é um talentoso ator, comediante, produtor e roteirista americano, conhecido por estrelar filmes de comédia bastante populares no Brasil, como Todo Mundo em Pânico, As Branquelas e O Pequenino. Confira agora 10 curiosidades sobre Marlon Wayans. Marlon Lamont Wayans nasceu em 23 de julho de 1972 em Nova York. Ele recebeu o nome Lamont devido ao personagem Lamont Semford, da sitcom Semford & Sam, que seus pais eram fãs. Marlon nasceu em uma família humilde, sendo o caçula dos 10 filhos de Raul Wayans, um gerente de supermercado, e Elvira Wayans, uma dona de casa. Ele e seus irmãos foram criados como testemunhas de Jeová. O ator pertence a uma das famílias mais conhecidas de Hollywood. Dentre os 9 irmãos, 5 estão diretamente ligados à indústria do entretenimento. Keenan é ator, diretor e roteirista, sendo responsável pela maioria das produções de sucesso da família. Damon é ator, roteirista e diretor, conhecido aqui no Brasil pela famosa série Eu, a Patroia e as Crianças. Keen é atriz, roteirista, produtora e diretora. Elvira é roteirista e Sean é ator, produtor e roteirista, famoso por estrelar a maioria das produções ao lado de Marlon. O ator frequentou a Escola Superior de Música, Arte e Artes Cênicas Fiorello Laguardia, em Nova York, onde chegou a estudar com a também atriz Jennifer Aniston, mesmo ela sendo mais velha que ele, como o próprio ator comenta. Depois de terminar o colegial, ele se matriculou na Universidade Howard, em Washington, mas não chegou a concluir os estudos por priorizar sua carreira de ator e comediante. Seu primeiro papel no cinema foi aos 16 anos, em 1988, fazendo uma pequena participação em um filme produzido pelo seu irmão Keenan, que seria usado posteriormente como base para outras produções. Mas o divisor de águas na carreira de Marlon viria no ano de 1990, com o aclamado programa de comédia e Living Color, outra produção do seu irmão. Além de Marlon e a família Wayans, o programa foi responsável por lançar Jim Carrey e Jamie Foxx. Já em 1995, ele estrelou uma série de comédia ao lado do seu irmão Sean, de nome The Wayans Bros, que no Brasil recebeu o nome de Dupla do Barulho, e era baseado num relacionamento e nas personalidades reais dos irmãos. Essa série ajudou a transformar Marlon em um dos membros mais importantes de uma das famílias mais talentosas de Hollywood. Engana-se quem pensa que Marlon está em produções apenas como um simples ator de comédia. Isso porque, além de atuar em famosos filmes deste heróis, ele também participou do roteiro e produção de muitos deles, como o Grande Sucesso Todo Mundo em Pânico de 2000 e o Segundo de 2001, As Branquelas de 2004, O Pequenino de 2006, Bobeou Dançou de 2009, Inatividade Paranormal de 2013 e o Segundo de 2014, 50 Tons de Preto de 2016, Nu de 2017 e 6 Vezes Confusão de 2019. Muitas pessoas lembram de Marlon interpretando personagens super engraçados em alguma de suas comédias. Mas o personagem mais aclamado entre os críticos é o de Tyrone, no filme Requiem para um Sonho de 2000, onde interpretavam viciada em heroína. Marlon disse que muitas pessoas acham que ele é engraçado e louco o tempo todo, mas por ter estudado em uma escola de escênicas, também foi treinado em artes dramáticas. Segundo o ator, seu senso de humor vem de sua mãe. Ele foi casado com Angelica Zachary, uma namorada de longa data, de 2005 a 2013, com quem tem dois filhos, Amai Zachary Wayans, nascida em 2000, e Sean Howell Wayans, nascido em 2002. Marlon foi escolhido para interpretar o personagem Robin, do filme Batman O Retorno, dirigido por Tim Burton. Porém, Robin foi cortado do longa por conta do excesso de personagens do filme. O herói apareceu nos filmes seguintes sendo interpretado por Chris O'Donnell, já que Burton não continuou na direção. Agora algumas pequenas curiosidades. Seu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade em uma pizzaria. Seus comediantes favoritos são Richard Pryor e Eddie Murphy. Ele é viciado em chicletes, consumindo em torno de 5 cartelas por dia e tem medo de cachorros, exceto o labradoodle dos filhos. E essas foram algumas curiosidades sobre Marlon Wayans. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!